Perdi mais uma vez Agora quero prosseguir em paz Tanto que falei, lutei Mas obrigar jamais Fazer o que eu fiz Nem adianta contar Tudo de bom pra você Eu desejo porque sei perder e ganhar Mas eu perdi, perdi mais uma vez Agora quero prosseguir em paz Tanto que falei, lutei Mas obrigar jamais Com certeza, por toda certeza Um dia ela pode ter fim Mas eu perdi Perdi mais uma vez Agora quero prosseguir em paz Tanto que falei, lutei Mas obrigar jamais Fazer o que eu fiz Nem adianta contar Tudo de bom pra você Eu desejo porque sei perder e ganhar Felicidade 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 Há de voltar para mim Eu vou me livrar da tristeza Por toda certeza Um dia ela pode ter fim Mas eu perdi Perdi mais uma vez Agora quero prosseguir em paz Agora quero prosseguir em paz Tanto que falei, lutei Mas obrigar jamais Fazer o que eu fiz Nem adianta contar Tudo de bom pra você Eu desejo porque sei perder e ganhar a 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 La 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 la...